Dado hoje liberado pelo IBGE, a gente mostra que a produção industrial brasileira cresceu 0,7% em fevereiro. Essa alta surpreendeu inclusive os especialistas e foi puxada por atividades extrativistas e também pela produção de alimentos. A gente agora vai conversar com o Sérgio Valle, super Sérgio Valle, especialista em economia. Sérgio, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Dani. Prazer estar aqui falando com você. Prazer é tudo meu. Sérgio, será que esse resultado prenuncia um ano não tão ruim para a indústria? A indústria que vem patinando foi muito afetada por dois fatores. A pandemia que deu uma baixada geral em todos os setores de atividade econômica, mas também pela crise de semicondutores, enfim, uma série de aspectos internacionais que deram uma sacudida nesse setor. Esse dado pode ser uma boa notícia, inclusive no médio prazo? Pois é, Dani. Eu gostaria de dizer que sim, mas você já puxou o fio da meada dos problemas que a indústria teve ao longo dos últimos dois anos e que, infelizmente, ainda tende a afetar um pouco a gente em 2022. A indústria brasileira é pouco competitiva, a gente não exporta para uma quantidade muito grande de países. A gente tem uma dificuldade também quando a gente fala de importação de insumos, que são muito utilizados na produção industrial. Por conta dessa taxa de câmbio muito depreciada, a gente acabou encarecendo esses insumos também. E uma economia que está crescendo um pouco esse ano, com renda real em queda, com taxa de juros chegando a 13% ou mais, esse 0,7% fica difícil de acreditar que a gente vai ter uma retomada consistente a partir de agora. Foi positivo, mas eu fico muito na dúvida se a gente vai conseguir manter esse padrão de expansão. Eu diria que não. A expectativa, infelizmente, nesse ano é de uma queda de produção industrial, quando a gente pega o ano inteiro, comparado com o ano passado. Justamente porque a gente tem esses fatores impactando muito negativamente a economia ainda esse ano. Agora, Sérgio, vou aproveitar que tenho você aqui para a gente falar um pouquinho sobre emprego também. Saiu o dado do emprego, o emprego estável para baixo, diminuiu um pouco, o que é sempre uma boa notícia num país do tamanho do Brasil, com milhões, mais de uma dezena de milhões de pessoas desempregadas. Mas, assim, o que a gente tem de cenário é uma redução muito lenta da taxa de desemprego e um achatamento dos salários, o que nos indica que as pessoas mais qualificadas estão aceitando postos de menor qualificação para sair da fila do desemprego. Como é que a gente pode somar esses dois dados para pensar um pouquinho no que vai ser o Brasil do final desse ano ou o Brasil que vai ser encontrado em 2023 pelo próximo presidente, seja ele qual for, inclusive se o nosso atual presidente for reeleito? Não existe sinal de um grande fôlego? Se o Brasil conseguir melhorar é um suspirinho, é isso? É isso aí, Dani, esse ponto que você trouxe é importante. O mercado de trabalho, esses dados que saíram essa semana do Caged, da PNAD, eles têm dois pontos e, como sempre no Brasil, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo junto. O lado positivo é que, de fato, a gente está vendo uma recuperação de emprego, o emprego formal está crescendo um pouco mais. É verdade que é com nível salarial mais baixo, mas há uma recuperação de contratação, especialmente formal, que é positivo. Mas tem um lado negativo muito importante, que foi a tônica ao longo dos últimos dois anos, que é a queda do salário real. Você tem um poder de compra muito mais baixo para a população ao longo desses anos e, quando a gente olha 2022, Dani, com a inflação que vai ficar ainda próximo de 8%, você está falando de uma renda real que vai cair ainda mais com intensidade esse ano. Então, a população vai ter que escolher o que consumir. Provavelmente vai consumir produtos básicos, vai pagar suas contas e não vai sobrar muito mais. Então, pensando na indústria, na indústria diversificada que a gente tem, ela vai sofrer também por conta disso. Quando a gente junta todos esses elementos, cenário internacional turbulento, a gente tem taxa de juros elevada, inflação também elevada, renda em queda, não é só 2022 que a gente fica preocupado, Dani. O crescimento esse ano está muito impactado, mas 2023 a gente começa a ficar também com as barbas de molho. A gente tem um cenário de crescimento no ano que vem que está caminhando para ficar próximo de 1%. E essa tem sido a tônica. Desde 2017, o crescimento brasileiro não tem escapado muito de 1%. Infelizmente, de novo, a gente está construindo essa história de um crescimento baixo em 2023. Gente, esse é Sérgio Vale. Ele veio para falar de produção industrial, pediu análise de emprego, cruzou todos os dados e deu um para você, um cenário completo sobre o que esperar para o Brasil de 2023. Sérgio, muitíssimo obrigada. Até uma próxima. Foi muito bom falar com você ao vivo aqui no 360. Obrigado, Dani. Foi um prazer. Até a próxima.